Ler realmente é uma palavra muito curta para tudo aquilo que abrange. Quando pegamos num livro, estamos a entrar num mundo diferente, é um momento de aprendizagem, é um momento de conhecimento, também é um momento de relaxo, de distração, é um momento de introspeição, onde nós entramos no pensamento de outra pessoa, em que nos identificamos com certas personagens, conhecemos outros mundos, temos um contacto realmente com uma pessoa que não está ali, ou com várias pessoas, mas realmente o autor tenta nos transmitir a sua forma de pensar. É uma maneira de nós nos conectarmos a outra pessoa, de nos conectarmos connosco mesmo, aprendemos mais sobre nós, com aquilo que nos identificamos, aquilo que gostamos. É uma maneira de nos distrairmos, se calhar, da nossa situação e de entrarmos num contexto diferente e descobrimos cada vez coisas novas. Também é possível aprender muito com o livro, portanto, realmente ler é uma palavra curta, mas que nos dá muitas coisas. É uma maneira de nos conectarmos. 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 É uma maneira de nos conectarmos.